O Litoral para Crianças a Sério Olá, eu chamo Vicente e tenho 6 anos. Eu vivo em Olhão, no sul de Portugal. O litoral é muito importante. Há muitas pessoas que vivem junto à costa. E muitas pessoas que viajam para perto do mapa para passar férias. Juntem-se a mim e as minhas amigas. Gwen, Francisca, Carolina, Maria, Inês e Beatriz. E ainda aos nossos personagens fantásticos. Como os nossos super-heróis e a Senhora Portinha. Nós vamos descobrir os teitos espetaculares. E as coisas que os afetam. No episódio 1, vamos descobrir porque é que o litoral é tão importante. Nos episódios 2 e 3, vamos descobrir como é que algumas zonas costeiras funcionam. Hoje, no episódio 4, vamos ver como é que as pessoas afetam o litoral. E no episódio 5, vamos tentar perceber o que podem fazer acerca disto. O litoral para crianças a sério. Não, não... E no episódio 5, vamos ver como é que os seus afetam. Legenda Adriana Zanotto